Este programa é meu de sítio. No que toca a construções, a Mellows Construction será sempre a sua opção. Nos Estados Unidos da América, em Pibari, a Mellows Construction sabe como trabalhar, sempre com o objetivo de o agradar. Desde janelas a telhados, passando pelas canalizações e obras de rins, a Mellows Construction é a sua construtora. Com preços competitivos e com a melhor qualidade, a Mellows Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mellows Construction. Antes da obra, vem a confiança. Mells e Programmel, não é? Mells e Programmel, uma das regras, Mells e Segunda Tagres. Hoje na estreia de Conversas Graciosenses vamos falar sobre a homenagem feita a Gaspar Cordeiro nos Estados Unidos da América com a presença de Bruno Cordeiro e Moisés Cunha. Pelas escarpas e ameias navegando a Solucana nos olhos tristes das baleias. Graciosa as velas em três de maio com o casário a espreitar e de vida branca sobrante serocais Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do Conversas Graciosenses que tem como objetivo conversarmos não é uma entrevista não são entrevistas aquelas que vamos fazer oportunamente ao longo do tempo não há um calendário específico são algumas conversas que vamos ter com pessoas de Graciosa ou de acontecimentos graciosenses ou que envolveram o nome da Graciosa ou de pessoas da Graciosa eu tenho junto a mim Bruno Cordeiro e Moisés Cunha que fazem parte de um grupo de pessoas que foram à América há sensivelmente pouco tempo há poucos dias para homenagear um ilustre e tão bem conhecido e amigo graciosense o Gaspar Cordeiro numa iniciativa de um grupo de imigrantes residentes em Lowell nos Estados Unidos em que fizeram uma festa para angariar alguns fundos para prestar uma devida e merecida homenagem a Gaspar Cordeiro adquirindo um busto que posteriormente será colocado mas nós vamos falar com estes nossos amigos primeiro o Bruno que é filho do Gaspar e o Moisés que é amigo de Gaspar Cordeiro e afilhado e que foi, digamos, e é também um grande amigo e afilhado como já falámos mas companheiro de longa data do Gaspar Cordeiro nas cantorias, digamos assim no seu graciosa futebol clube mas vamos começar primeiro pelo Bruno Olá Bruno Olá tudo bem esta foi uma iniciativa de um conjunto de imigrantes na América que lembraram-se que em homenagear o teu pai como é que correu esta viagem aos Estados Unidos? correu muito bem e diz uma coisa qual o objetivo nós já sabemos qual era é a aquisição do busto foi conseguido esse objetivo? sim, sim e já sabem em que sítio é que vão colocar o busto ou quando é que vão colocar o busto, digamos assim? já existe alguma data? já, já, dia 10 de agosto será antes das festas do busto? sim, sim, na quarta-feira na quarta-feira antes do Senhor Santo Cristo e já sabem em que sítio é que vão colocar ou ainda está em estudo? ainda não se sabe já teve certo já teve certo já teve certo estão em estudo então e também depois é uma decisão da Câmara Municipal sim, sim oh Bruno esta ida aos Estados Unidos com certeza em que foste também o teu irmão foi sim, sim foi com certeza que foi muito emotivo ver o teu pai ser homenageado por pessoas por graciosenses não só que residem fora da Graciosa foi realmente emoção? foi 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 uma emoção uma emoção uma emoção de tanto grande era eu e o meu irmão a gente estava lá na festa era as pessoas a vir falar com a gente a cumprimentar a dizer que conhecia meu pai sim é bem é uma emoção de tanto grande sobretudo uma pessoa que não conhece a Câmara Municipal sim, sim, sim e elas viram e falam de tudo se nada fosse sim, sim, sim isto não é vamos passar agora só um bocadinho a Moisés Moisés esta viagem nós já vimos pequenos excertos nós ainda não temos o vídeo mas vamos vamos ter o vídeo brevemente por isso é que nós estamos a fazer esta entrevista primeiro foi uma viagem espetacular digamos assim já subiu encorreu tudo muito bem mas sobretudo o objetivo principal que era homenagear o Gaspar foi conseguido e bem conseguido não só pela questão digo eu esta é a minha opinião por terem conseguido o dinheiro para fazer o custo mas por verem que as pessoas se juntaram para homenagear realmente o Gaspar Cordeiro sim, sim eu até fiquei eu fiquei também emocionado com aquilo tudo que eu eu entrei na sala já estava a sala cheia e eu eu passei da porta onde eu entrei e tive mais ou menos 10 minutos as pessoas a cumprimentavam vinha toda a gente falar e depois conheço aquela gente do Gaspar toda e foi engraçado que tive pessoas que vieram do Canadá sim, sim vieram aquelas 10 horas passou para vir cá o jantar e ir para trás e teve pessoas da Flórida eu estou de pipari eu tenho muita gente também eu estou de lá do de lá do nem se fala são pessoas eu tenho lá pessoas eu fiquei eu tinha muita gente amiga mas agora fiquei com mais amigos que agora vai ser mais difícil outra vez e quando for lá ter muitos amigos Moisés o Gaspar foi o homenageado esta é uma homenagem justa ao Gaspar? sim, sim eu acho que foi justa e apesar de da gente aqui na Graciosa já lá no Graciosa mas em geral a Graciosa também devia fazer uma coisa parecida algo a homenagem digna a homenagem digna porque nós existem muitos com certeza graciosenses que infelizmente já não estão cá entre nós que merecem também uma homenagem mas aqui a Cristal era uma pessoa que era reconhecida por todos não é? toda a ilha toda a ilha e nem sou porque aqui o que se prendeu muito foi pelo facto do trabalho que o Gaspar tinha que era trabalho dele mas que a qualquer momento estava disponível para atender as pessoas sim sim muitas vezes isso prejudicando a sua vida eu até passei cenas lá em casa dele que eu estava às vezes lá a trabalhar em casa dele ele mal chegava a casa estava a jantar ele deixava de jantar e eu até teve lá um dia um que o vi ah mas jantar primeiro depois eu não não eu primeiro vou lá servir depois eu fazia isto ele era mesmo bom vamos voltar aqui ao Bruno ao Bruno nesta viagem foste tu o teu irmão João o Moisés e foi também o teu tio o Chico que eu ouvi um bocadinho do discurso dele pronto ele reside na terceira olhando para um neste caso o Chico que é irmão do Gaspar ver um irmão a ser homenageado também deve ter sido ah contou alguma história assim engraçada ah ele ficou muito emocionado pela homenagem ah é isso que no fundo vocês antes de nós começarmos a gravar vocês também referiam que ficaram suspensivos sim apesar de que é comum nos nossos emigrantes apoiarem ajudarem e estarem sempre presentes ah mas é sempre uma surpresa pois é ver pessoas a juntar-se para ajudar outros aqui não é ah vocês eu sei que tens uma listinha de pessoas pois para agradecer mas nós ainda vamos falar mais um bocadinho ah enquanto nós estamos a falar vão passando algumas fotografias que eu tenho do Caspar Cordeiro ah Bruno este agora está este objectivo está cumprido de fazer-se o busto o busto agora dia 10 de agosto como tu referiste será em princípio o desterramento do busto está prevista alguma atividade para essa altura sim sim o que é que está prevista vamos fazer uma um aperitivo no dia da inauguração do busto então está passando no centro cultural ser lá sim sim o aperitivo ah eu sei que agora vejo outras coisas ah o Graciosa ah não podemos dissociar o clube o Graciosa porque o Moisés o centro-presidente ah também ah fez questão de ir em representação sim o convite o convite ah porque o Gaspar ah fez a sua vida lá foi foi desde atleta jogador como referi diretor presidente tudo e mais alguma coisa ficou no conjunto todo o ano toda a sua vida lá é porque com certeza muita gente dirá opa ele só participou mais nas atividades do Graciosa mas no fundo aqui não é uma questão de só participar ele contribuiu para a cultura da Graciosa sim sim sem dúvida e é isso que nós porque muitas pessoas com certeza recordam-se muito do Gaspar pelas músicas pelas músicas que ele cantava não é? e tu reparaste isso na América quando as pessoas vinham ter contigo a falar do Gaspar ou quando vocês falavam do Gaspar e também tuvei lá sim sim que já o fui falar muito bem eu quis ter que cantasse a marcha do Graciosa e o pessoal ficou todo gostou adorou era salto sem mexer e até eles tiveram a dizer que nunca tiveram um convívio uma festa uma festa de princípio ao fim sem nunca ninguém se ir embora só saíram quando acabou mesmo e acabou acaso também tive uma prima minha que vais a Maria do Jesus que disse que nunca tivemos uma festa aqui na América mas até às duas também é sem parar foi 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 chegar às duas também tem que parar lá é obrigatório parar é obrigatório senão também continuava sempre a gente aqui também até às quatro é obrigatório é verdade mas lá eles são mais é é é mas muita gente por exemplo trocou ideias com vocês sobre o Gaspar aqueles que naturalmente conheciam o Gaspar houve algum que te tivesse contado alguma coisa na computadora que a gente tinha ouvido e eu estava eu ouvi sempre as histórias que a gente contava foi 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 o verde amém 64 o que é que o Gaspar место o que é que mais te impressa nesta viagem à América para além das pessoas terem organizado aquilo que organizar o que é que mais me marcou chegarem-se sempre ao patino foi essa foi e estarem sempre braços abertos sim, sim, sim no fundo é que conversarem gostarem de estar a conversar com a gente e depois falarem na nossa ilha que estava tudo bem mas no Gaspar aquilo a gente estava já a conviver o convívio já era sobre alguns par eu acho que não estava lá, eu tive pena mas não dava mesmo para ir mas eu acho que com certeza vocês também têm sentido de uma parte em que estavam a falar sobre uma pessoa que estava que estava viva, que estava ao pé de vós é uma conversa de amigos é verdade eu acho que nesses momentos quando isso acontece é sinal que a memória da pessoa está sempre presente está viva porque há aquelas pessoas em que nós sentimos falta e perdemos na vida mas que ao longo do tempo a coisa vai atuboando a gente vai esquecendo mas neste caso manteve-se como se fosse ontem não é? ó Bruno sendo filho do Gaspar conviveste muito conviveste sempre o teu pai o teu pai era uma pessoa que muita gente considera uma pessoa humilde que estava sempre predisposto a ajudar uma pessoa da festa da alegria aliás toda a gente o reconhecia apesar de não frequentar muito o Graciosa toda a gente dizia e perdoem-me as pessoas que fazem o Graciosa e continuam a fazer que era a alma daquele clube reconheces isso no teu pai que era um homem sempre para a frente sempre para a frente no seu tempo sempre para a frente e é isso que no fundo deixa um bocadinho mais aquela saudadezinha não é? sim, sim porque as pessoas no fundo nunca partem nós partem fisicamente mas na memória são sempre presentes não é? sim, sim o que é que achas que as pessoas pensam do teu pai? era muito bom bom demais até bom demais acredito sendo já referiste isto aqui quando chegaste lá muitas pessoas chegaram-se ao pé de ti e falaram contigo sobre o teu pai nesse momento tu e o teu irmão o João como é óbvio o que é que tu sentias? pessoas que não acham orgulho muito orgulho em ser filho do Gaspar filho do Gaspar eu acho que essa é a palavra a palavra mais certa a palavra mais certa nós temos aqui alguns nomes que eu sei que queres agradecer de pessoas que muito ajudaram e apoiaram este trabalho sei que portanto no dia da inovação alguns dos responsáveis vamos estar cá para estar presentes no descerramento então diz aí os nomes das pessoas que gostarias de agradecer queria agradecer o Franco Cândido Elizabeth Cândido a Mara Espínola o Tiago Espínola Valdemar Mel Maria Mel Manuel Mel Nidia Mel e o seu presidente do Clube do Jesus o seu Rui Félix quero também agradecer o David Mel e a sua banda quero também agradecer ao senhor Jorge Coelho pela filmagem e quero também agradecer ao senhor Dimas Espínola da rádio Estas pessoas são pessoas que apesar de ser poucas fizeram um trabalho extraordinário e que vos acompanharam desde o primeiro dia até o fim sim vocês quanto tempo é que tiveram lá? tive 15 dias tive do dia 15 até ao dia 29 tu é que veste menos tempo menos dois dias falha de menos dois dias o João também veio mais cheio de novo vai vai de questões profissionais tem que ser mais cheio eu sei que há muito a palavra que nós usamos sempre é obrigado mas há momentos que não há palavras para descrever não é? Moisés sim eu queria só agradecer estes nomes todos que o Bruno falou aqui está-me aqui a faltar um só que ele não pôs que é o José Carlos que foi lá a ajudar teve a ajudar a oferecer-se para estar lá a ajudar na cozinha sempre esteve lá acompanhado até cantou uma música ao Gosporinho eu acho que a nossa comunidade emigrada tem realmente sempre no momento em que as pessoas pedem estão lá já foi no nosso caso no meu do Estadio Dweller nas máquinas foi exatamente o mesmo grupo tirando um ou outro nome também por exemplo na igreja de Santo António na igreja de São Bons Jesus portanto estas pessoas estão sempre dispostas vocês sentiram isso? estão sempre disponíveis a gente a gente nem sequer precisa dizer nada que eles oferecem-se é logo na hora porque muitas vezes com certeza alguns pensam ah bom mas na graciosa também ficam sempre parados ou não fazem mas eu acho que não é tanto por aí lá é diferente eu acho que eu sinto mais saudade eu aqui vejo por exemplo isto que tive em casa do Frank que é o 50 que é mais mais que o 55 a primeira coisa que ele que quando se levanta vale ao computador saber as notícias que sabe que está não é gracioso ele às vezes fica danado porque faz coisas mas não mas ele também leva um pochão o loranho mas sabe e eu levo eles sentem e estão sempre com saudades que agora vi então dá-se mais valor mas isso é em qualquer lado dá-se mais valor quando está fora da graça porque nós aqui também temos estamos a viver as coisas é diferente não sei se vocês querem acrescentar algo mais a esta visita a esta viagem que honrou eu quero só agradecer a todos mas principalmente ao Frank ao 50 e a Elisabeth e a família e os seus filhos espetaculares ao David Mel que está sempre presente e eu por exemplo aconteceu-me uma cena agora no aeroporto e estava muito nervoso porque eu fui sempre muito nervoso para sair e estava a falar até não sei se era com este se era com o 50 e apareço-me um guacho por trás a cantar-me uma música que eu tinha cantado e já era um da banda do David Mel que veio-me despedir são 5 trilhos sem margem dúvidas Bruno não sei se queres dizer alguma coisa não para acrescentar mas alguma coisa é esperar agora para o grande dia não é? está a ser feito que eu vi umas fotografias sim agora está em Barre já está a começar já em Gesso e depois e depois leva o bronze o bronze que vai bem ao Porto ainda vem para cá antes de ir à Graciosa vai dar outra volta não, não ele está agora em São Miguel tem São Miguel tem São Miguel e depois vai ao Porto e depois do Porto é que regressa em agosto em princípio como está programado Bruno Moisés eu não sei quanto tempo é que nós temos aqui com certeza não foi tanto tempo mas foi o essencial no fundo é agradecer é agradecer é o pessoal porque eles gostam e a gente também gosta de transmitir o que a gente sentimos exatamente não estarmos só parados na inércia sem fazer nada mas agradecer sim, sim porque nunca é demais agradecer são pessoas incansáveis e a gente agora fica a esperar deles ah, agora a esperar que eles venham muito bem muito obrigado novamente aos dois nós vamos nos vendo por aí e em agosto com certeza estaremos presentes nesse grande que será o desterramento do busto do nosso amigo das parques de ar muito obrigado a todos vós muito obrigado por estarem sempre aí desse lado um grande abraço para quem nos vê através da tc.f canal Arte Nini Gear WTV mas sobretudo à comunidade emigrada presente nos Estados Unidos na América mais concretamente em Lowell apesar de ter estado outras pessoas em Pibari Canadá Flórida etc muito obrigado uma vez mais por estarem marcar em presença na vida da Ilha Graciosa nós vamos vendo por aí com este Conversas Graciosenses que vai aparecendo de vez em quando em alguns momentos de surpresa até lá fique sempre na nossa companhia Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal